Eu tenho coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados Agora No meio do instante que eu formo, toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que é corretanto aconteceu Nós Eu perdoo os seus difíceis E é assim o nosso jeito de viver Com outros braços tu resolve as suas difíceis E outras bocas não consigo Ei, ei, ei